Consórcio Porto Seguro Imóvel, agora sua casa sai do papel. E pra começar você pode ligar pra falar com ele totalmente grátis. 0800... 0800-707-1717. Ou é só consultar o seu corretor. Você vai comprar aqui a sua primeira casa, a sua casa de campo, o seu apartamento na praia, o seu terreno, vai construir, vai reformar, tudo com os benefícios do consórcio. Exatamente. E até 144 meses, sem juros, quitou 144 meses, não tem resíduo. Não tem resíduo. Exatamente. Então, a primeira vantagem, não tem juros. Não tem juros. A segunda, com a carta de crédito, ou seja, com o dinheiro na mão, maior poder de barganha. Exatamente. Você escolhe o imóvel, negocia com o proprietário, com o pagamento à vista, e todo pagamento à vista, quem compra leva a sua vantagem. Claro. E você acaba fazendo um excelente negócio. Pode penchichar muito mais. E o que ele falou, você percebeu, olha, você vai escolher o imóvel, é você quem escolhe. Você não fica, não, você pegando aqui um crédito de 50 mil reais, tem que comprar aquele imóvel. Não, a Porto Seguro não faz isso, não. Você é quem escolhe, não é isso? Exatamente. Você escolhe o local, negocia. Você é que faz toda essa operação. O consórcio, a gente vai lá e realiza. Paga. Pum. Paga pra você, tá? E agora você pode usar o seu fundo de garantia pra duas coisas. Tem fundo de garantia aí? Então presta atenção. Primeiro, pra ofertar como lance. Certo. E pra fazer como complemento da sua carta de crédito. Você é que vai escolher, tá bom? Tem fundo de garantia, pode usar também. Não tem? Você pode adquirir, sim, o seu imóvel com o consórcio Imóvel Porto Seguro. Quer um exemplo? 30 mil reais. 30 mil, você vai pagar parcelas a partir de 254 reais e 65 centavos. Parcelinhas pequenininhas. Pequenas. Com uma pequena correção anual. E não tem juros. Não tem juros. É só isso. Quer saber mais? Quer saber como funcionar? Tem mais detalhes. Tem outras vantagens pra você. Você vai aprender aí direitinho com os experts aqui da Porto Seguro. O consórcio Imóvel Porto Seguro. A Porto Seguro. Quanto tempo já? 55 anos no mercado segurador. Empresa brasileira. Quer ligar? Quer falar com eles? 0800? 707-1717. Ou consulte o seu corretor. Porto Seguro.